É sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber ser sentido infinito Num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que vencer É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações